Saudações galera, sejam todos bem-vindos. Vamos agora para um resumo de tudo o que irá acontecer nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. Destaque, campanha de carnaval vindo aí, uma campanha especial, exclusiva, oferecida pelo grupo Globo e Konami, uma parceria insana que vai nos trazer jogadores da seleção brasileira, jogadores 100% grátis galera. Quinta-feira vai ser uma quinta-feira especial, promete, porque está vindo aí uma nova versão do Neymar Júnior 100% free para a gente. Vamos estar analisando tudo agora. Eu já tenho aqui também umas previsões em mãos, previsões oferecidas pelo mestre Chupita e pelo mestre Cobra. Eles já analisaram as fontes da Malásia e as fontes da Coreia. Vamos contar tudo para vocês agora. Mas antes, já peço uma coisa. Chegando agora, já deixe seu like e compartilhe o vídeo. Repito, deixe seu like e compartilhe o vídeo agora para nos dar uma moral. Conto com vocês e vamos que vamos. Vamos começar primeiro galera pela previsão do mestre Chupita, uma previsão ousada. O mestre Chupita, ele já analisou as fontes da Malásia e as fontes da Coreia e também analisou os jogos do meio e do final de semana. E mandou essa box exclusiva para a gente galera. Previsão absurda. Caso você queira, deixe aí nos comentários do YouTube sua previsão também para essa provável box de quinta-feira. Uma box exclusiva com jogadores destaque com ímpeto. Vindo aí mais uma box especial com ímpeto. Programada para esta quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. Uma quinta-feira especial galera. Nessa previsão, o mestre Chupita colocou o Van Dijk. Ele viu o Liverpool meter uma goleada aí pela Copa da Inglaterra. O Van Dijk foi um dos destaques, fez um gol e galera, ele levou uma nota bem bacana. Então colocamos nessa lista aqui o Van Dijk, zagueirão Van Dijk do Liverpool. Analise aí e deixe nos comentários do YouTube sua opinião. Colocamos também nessa lista aqui o Henry Kehner, jogador do Bayern de Munique. Ele fez um gol e jogou muito, levou uma nota bem bacana aí pelo jogo de final de semana, pela Bundesliga. E temos nessa lista aqui o Henry Kehner, jogador do Bayern de Munique, um dos candidatos a vir quinta-feira. Nessa lista também temos o Anthony galera. Anthony, jogador do Mastro Knightler. Ele se destacou também, fez um gol e deu uma assistência. Então o Anthony está nessa lista. Pode vir aí, pode estar vindo aí uma versão do Anthony com ímpeto galera. Prepare-se que a chapa vai esquentar quinta-feira. Nosso querido Anthony pode estar vindo aí com ímpeto. Temos aqui também o João Pedro, nosso brasileiro João Pedro. Mito dos mitos, meteu três gols galera. Ele fez três gols, simplesmente três gols. O Mestre Chupita já falou assim pra mim, ó. Fiel, esse João Pedro é 100% certo. Falei, posso falar pra galera, Mestre? Ele falou, pode. Então bora falar pra vocês. O segundo Mestre Chupita, esse João Pedro vai ser 100% certo. Aí galera, meteu três gols. João Pedro também na lista para a boca de quinta-feira. Pode estar vindo aí, o João Pedro versão destaque com ímpeto. Prepare-se. Temos aqui também nessa lista o Pelegrini galera. Ele se destacou no final de semana, ajudou a Roma a ganhar mais três pontos pela Série A Team. Então o Pelegrini também está nessa lista. Colocamos aqui também o CA Solotti. Solotti, CA do Vila Real. O Vila Real aplicou uma goleada pra cima do Barcelona. E esse foi o destaque do jogo galera. O Solotti. Ele fez dois gols, se não estou enganado. Me corrija aí, deu duas assistências. Solotti é um dos candidatos fortíssimos. Mas vem também quinta-feira, CA do Vila Real. Temos aqui também o Lautaro Martinez. Se destacou no final de semana. Ajudou a íntegra a mais três pontinhos. Ele está nessa lista. Lautaro Martinez. Temos aqui também o Samuel Lino. Samuel Lino. Lateral esquerdo do Atlético de Madrid. Ele destacou. Levou uma nota bem bacana. Ele é um dos candidatos a vir quinta-feira. Repito, Samuel Lino. Temos aqui também o Tua Meni galera. Volante do Real Madrid. Ele fez um gol decisivo no final de semana. Ajudou o Real Madrid a colar na vice-liderança da La Liga. E por isso que ele está nessa lista. Tua Meni. Jogador do Real Madrid. Temos aqui também o goleirão Martinez. Ele catou muito e viu o Aston Villa empatar com o Chelsea. O Chelsea pressionou, pressionou, chutou para o gol. Mas o Martinez fechou. O Martinez nessa lista aí galera. Para quinta-feira. E para fechar o Aki. Zagueiro do Manchester City. Ele fez um gol também aí no meio de semana. Ele ajudou o Manchester City a se classificar pela Copa da Inglaterra. E esse jogador aqui está na lista também. O Aki. Zagueiro do Manchester City. Está aí para vocês uma previsão exclusiva do Mestre Chupita. Para esta quinta-feira boxe do POTW. Vindo aí com ímpeto galera. Vamos agora para outros pontos. Agora vamos bater um papo galera. Sobre a boxe de carnaval lendas. Esse é o assunto. É o assunto desta quinta-feira. É a boxe a ser analisada. E está aí galera. Confirmado campanha de carnaval nesta quinta-feira. Prepare-se. E vamos estar recebendo aí uma boxe exclusiva de épicos galera. Boxe oferecida pelo Grupo Globo e pela Konami. Uma parceria insana. Parceria incrível. Que vai nos trazer. Que vai nos oferecer jogadores da seleção brasileira épico 100% free. E galera. Temos aqui uma previsão ousada. Com Neymar, Romário, Cafu e o Denilson. Em uma só boxe. E nessa boxe é o ponto a ser analisado. É o ponto de interrogação. E aí como que vai funcionar? Será que vai ser através de giros? Será que vai ser uma campanha que vai nos oferecer giros? É... É... Como que eu posso falar? Uma campanha que vai ser através de logins? Sete dias? Duas semanas? É um ponto a ser analisado? Será também que vai ser uma boxe com 150 jogadores? É um ponto também a ser analisado. Lembrando que essa campanha já veio no ano passado. E a campanha do ano passado foi uma campanha direta. Não tinha bola preta. Não tinha bola prata. Não tinha jogador duas estrelas. E três estrelas para te atrapalhar. Então galera. Espero que a Konami dessa vez faça a mesma coisa. Não trole a gente. E mande uma boxe só com épico. Nem que seja um giro ou dois giros. Mas que venha só épico. E que a chance de a gente tirar um épico seja de 100%. Entendeu? Em vez de ficar enrolando. Então tá aí pra vocês. Eu creio que a Globo e a Konami montam uma boxe exclusiva. E não terá essa enrolação não de vir bola preta nessa boxe para nos atrapalhar. Então tá aí pra vocês. Analise aí. E deixe nos comentários do YouTube. Como que tu acha que vai ser essa boxe exclusiva. Carnaval campanha. Vindo aí uma homenagem a nosso carnaval brasileiro galera. Que promete. Quinta-feira vai pegar a faísca. Segundo rumores também estão dizendo por aí que pode pintar um pack do Neymar Júnior. Será galera? Será que esse Neymar vai vir separado em um pack prêmio com técnico com ímpeto? É um ponto a ser analisado também. Quinta-feira promete. Vamos estar em live aqui no YouTube a partir das 11 horas da noite. Repito. Quarta-feira a partir das 11 horas da noite. Vamos estar em live aqui no nosso querido YouTube a partir das 9 horas da noite galera. Eu tenho aqui outra imagem pra vocês dos épicos que já estão no banco de dados. E tá aí galera. Analise aí. Analise aí. Observe a situação. Esse Neymar deve pegar 102 a 103 de over. Vai ser um Neymar especial. Temos aqui o Romário que deve pegar o mesmo overall que o Ney. Cafu e o Denilson. Mano, quinta-feira simplesmente promete. Vamos lá. Temos mais coisas. Bora mostrar aqui uma opção 2. Uma previsão 2. Pode ser também que ela... Eu montei aqui um outro design pra vocês galera. Que é aquela campanha antiga. Antiga. E por aqui ó. Ficaria nesse estilo. Observe. Ficaria nesse estilo. Repito. Essa manutenção de quinta-feira vai ser... Em destaque. Campanha de carnaval. A galera tá no aguardo aí pra ver como vai funcionar essa campanha. Tá aí galera. Poderia ser também nesse estilo. Entendeu? Olha só a encrenca gente. Olha só a encrenca. Se quiser pegar a imagem e compartilhar, fica à vontade. Carnaval, campanha. Vindo aí. A chapa vai esquentar. Será que quando vai colocar uma globeleza no meio dessa boxe? Tudo promete. Tudo promete. Ou melhor. Tudo pode acontecer. Do jeito que tá a Konami. E aqui galera. Temos também o SESÃO 4. SESÃO 4. Vindo aí. Como eu já falei pra vocês. Essa será a capinha especial do SESÃO 4. Nesta quinta-feira. Dia 1º de fevereiro de 2024. A Konami vai lançar o SESÃO 4. E no SESÃO 4 galera. É como já sabemos. A Konami vai lançar algumas campanhas. Vai ter também. Novos eventos no jogo. Algumas boxe vai ser atualizada. Por exemplo. A boxe do contrato selecionado. Também vai ser atualizada. Já vou falar pra vocês. Como que vai funcionar. E galera. É. Tem também. Tá rolando rumores aí. Que alguns elencos BR. Será atualizado. Alguns elencos BR. Vai ser atualizado. Alguns uniformes. Também vai ser atualizado. Nesta quinta-feira. Através do SESÃO 4. E também. A Konami vai mexer na gameplay do jogo. A gameplay do jogo também. Tá pra ser atualizada. De novo. Infelizmente. A gameplay do jogo. Tá horrível ainda. Na minha opinião. E na opinião de muitos usuários do jogo. Então seria bem bacana. Por parte da Konami. Tá. Batendo um papo. Com os criadores de conteúdo. Aqui durante nossa live. Pra poder. A gente passar algumas ideias. Pra ela. Para que melhore o jogo. Konami. Queremos um jogo limpo e justo. Que o jogo seja jogado de igual pra igual. Que vença o melhor. Não do jeito que tá. Infelizmente. Né. Esse round 2. Da Alemane. Do Bayern de Munique. Infelizmente. Não tá dando pra jogar. Um evento bem estranho. Né. Muitos reclamaram desse evento. Então galera. Chegou a hora da Konami parar. E analisar né. Nós queremos um jogo limpo e justo. Será que um dia teremos? Já faz sete anos que eu jogo esse jogo. Já faz sete anos. Quase sete anos que eu jogo aqui esse jogo. E galera. Sempre. O online foi a mesma coisa. Nunca mudou. Apesar que teve uma pequena diferença. Entre o. Entre o. O 24 e o 21. Eu percebi uma pequena diferença. Na minha opinião. O 24. Online tá melhor. Até que o 21 tinha muitos lags né. E galera. Mas os erros continuam. Os erros continuam. E a Konami tem tudo pra tá. Corrigindo esses erros aí. Já. Nesse. Nessa sessão 4. Que chega quinta-feira. Dia 1º de fevereiro de 2024. Então tá aí pra vocês. Sessão 4. Vindo aí. Com. Atualização em alguns elencos. E também. Em alguns. Uniformes. Também espero que ela mexa na gameplay do jogo. Beleza galera. Agora vamos falar um pouco sobre Big Time gente. Big Time. Como já mostrei aqui a lista pra vocês. Ó. Tá pra vir aí. Box exclusiva. Repito. Vem aí. Em breve. A Konami vai soltar. Ela vai soltar pra gente aí. Em breve. A data oficial. Já. Tá no banco de dados. Alguns jogadores do Manchester United. Alguns jogadores da Inter de Milão. E alguns jogadores do AC Mila. Então. Como já sabemos aqui galera. E analisando. Terá sim. Big Time do AC Mila. Da Inter de Milão. E do. E do. Manchester United. Vindo aí. Em breve. Pode ser que nesta quinta-feira. Ela já solta alguma box. De Big Time. Ou pode ser que ela já libera uma box. Domingo que vem. Pelo United. Já tá confirmado. O Maciel. Casemiro. E o. Pisaca. Esses são os três. Big Times do. Manchester United. Que vem em breve. Pelo. Pelo AC Mila. Temos aqui galera. O Rafael Leão. Já tenho aqui até a box montada pra vocês. Uma box oferecida pelo gringo. Uma box gringa. Já vamos dar aqui. Crédito. Crédito pra ele. Crédito pro. Esse brother aqui lá do Twitter. O CT e Futebol. Que lança. Ele lança umas box bem insana. Então um abraço. Um abraço pra você. Very good box. Very good box. CT e Futebol. Congratulation friend. Very good box. My friend. Tá aí pra vocês galera. Uma box exclusiva do AC Mila. Beleza. Big Time. Vindo aí em breve. Com. Calabria. Chihu. Rafael Leão. E o Tomor. Beleza. Essa box já está no banco de dados da Konami. Agora só falta ela mandar e soltar a data oficial pra gente. Tá aí confirmado. Pode ser que nesta quinta-veira ela já solta aí alguma data oficial pra vir essa box do Mila. E do outro lado galera. Temos também uma box que está confirmada do Big Time. Da Internacional de Milano. Que é uma grande parceira da Konami também. E por isso ela vai lançar uma box exclusiva de Big Time. Da Internacional e com. Lautaro Martinez. Cadê o Lautaro? Tá aqui ó. Lautaro Martinez. Temos aqui também o Kitarian. E o. Calharnogru. Tá aí pra vocês ó. Vindo aí em breve também uma box Big Time. Da Internacional de Milano. É um ponto a ser analisado? É. Então bora aguardar nesta quinta-feira durante a live da manutenção. A Konami pode soltar aqui pra gente já. Alguma previsão para esses Big Times de clubes que está vindo aí em breve galera. E tá aí a lista de jogadores que estão no banco de dados. E a Konami está trabalhando neste momento. Tá vendo? Neymar aparece aqui no bololô. Agora vamos para o jogo dar uma varredinha aqui no jogo rapidinho. Bora ver o que pode ser adicionado a mais aqui no jogo galera. Aqui no jogo vai ter uma varredura. Bora começar aqui pelo contrato. Aqui em contrato. Vamos aqui em jogadores especiais. Por aqui temos a box da... A box de épico. A box de épico que vai ficar por mais cinco dias. Dá pra ver aqui que a box do POTW sai nesta quinta-feira. Esses giros grátis vai ficar por mais vinte e nove dias. Temos um ponto aqui a ser analisado também. Essa campanha de épico. Worldwide Club. Com vinte e um giros grátis galera. Fique ligado. Se você estiver acumulando como eu. Amanhã chega o último giro. Tem que girar ó. Vai ter que girar antes do jogo fechar viu. Então ó. É um ponto importante. Caso você esteja acumulando. Os vinte e um giros como eu estou fazendo. Tu vai ter que girar esses vinte e um giros. Antes que o jogo feche nesta quinta-feira. Repito. Pega seus vinte e um giros e gire antes que o jogo feche quinta-feira. Então é um ponto importante pra vocês. Eu vou girar amanhã. Nessa box. Meus vinte e um giros. E vou tentar tirar aqui. Um épico. Épico. Cem por cento free. Nesse famoso giro grátis galera. Será que eu vou conseguir? Essa é a minha estratégia. Caso você esteja seguindo essa estratégia também. Você me fala aí depois. Quem você conseguiu tirar. Nesse famoso giro grátis. Outro ponto aqui a ser analisado. Box do contrato selecionado. Será também atualizado nesta quinta-feira. E por aqui a Konami vai colocar novos jogadores no destaque. E vamos poder estar contratando através dos contratos selecionados. De cinco, quatro, três e duas estrelas. Essa box é bem bacana. A galera gosta. E vamos aguardar nesta quinta-feira. Pra ver quem vai vir na box do contrato selecionado. Então tá aí. Box do contrato selecionado também vai ser atualizado nesta quinta-feira. Pacotes. Aqui em pacotes. Temos o pacote do Lionel Messi. Que ainda está disponível por mais 141 dias. E eu te aconselho. Vale muito a pena comprar esse pacote. Esse pacote é muito, muito bom galera. Vale a pena. Pode comprar que tu não vai se arrepender. O pacote é muito bom. E vamos ficar de olho pra ver também se nesta quinta-feira ela adiciona mais pacotes. Ou de clubes ou de seleção. Com novos técnicos com ímpeto. Queremos mais técnico com ímpeto. Gostamos dessa ideia. E tá dando liga no online. Então tá aí um ponto a ser analisado também. Pacotes pode ser atualizado nesta quinta-feira. Loja. É outro ponto a ser analisado aqui em jogadores. Dá pra ver que não temos muitos jogadores na loja galera. Tocando aqui em jogadores. Temos só três jogadores. Então pode ser que nesta quinta-feira a Konami lance aí pra gente. Algum jogador especial aqui na lojinha também. É um outro ponto a ser analisado. Vamos aguardar quinta-feira pra ver se bate aqui alguma coisa na loja. Uniformes aqui. Provavelmente ela deve colocar outros uniformes. Até que tá tendo um movimentozinho aqui na loja através de uniformes. Antes não tinha isso. Moedas. Outro ponto a ser analisado. Será que quinta-feira a Konami vai liberar uma promoção de moedas? Mythos. Tudo pode acontecer. As moedas estão caríssimas. Mas quando vem promoção de moedas a galera compra em peso. Porque custa bem mais barato. Então vamos torcer pra que a Konami solte uma promoção de moedas também nesta quinta-feira galera. Se isso acontecer será bem bacana por parte da Konami. Então tá aí um ponto a ser analisado. Promoção de moedas pode tá vindo aí também. Aqui em eventos. Temos vários eventos que vai ser atualizado. Vamos começar pelo evento contra a IA. Temos quantos eventos? Vamos contar. Um. Dois. Aqui temos dois eventos que vai ser atualizado. Esse evento de Tuner Europa Club será atualizado. E teremos esse evento aqui mexicano. Um evento de Tuner da Liga Mexicana também será atualizado. Um evento. Eventos contra a IA. Já no evento PVP que é o evento online. Teremos também aqui alguns eventos que vai ser atualizado. Temos um. Dois. Três. Quatro. Temos cinco eventos. Temos aqui o round dois. Evento de ranking temático. Temos aqui também esse evento mexicano que vai ser atualizado. Esse evento. De desafio também vai ser atualizado. E esse outro evento aqui temático da Liga Asiática. Então tá aí ó. E um evento de COOP também ó. Esse evento de COOP vai ser atualizado nesta quinta-feira galera. Muitos eventos que vai sair aqui do jogo. E a tendência é que ela coloque novos eventos que vai nos oferecer moedas e muitos prêmios. Vamos agora para a Liga. Aqui na Liga galera. Dá para ver que será dia 31 né. Dia 31 do 1. Então quinta-feira terá uma atualização aqui também na Liga e Futebol TM. Essa Liga será atualizada. Quem tiver na Divisão 1 vai ter que cair para a Divisão 3 ou Divisão 4. Se eu não estou enganado. Vai ter que recomeçar de novo. Liga e Futebol TM será atualizada dia 31 do 1. No caso nesta quinta-feira vai ter atualização aqui na Liga e Futebol TM. Passe de partida. Que é o Missões. Aqui em Missões também terá uma atualização. Os objetivos do 700 milhões de downloads será atualizado. Quem pegou, pegou. Quem não pegou os prêmios vai ficar para a próxima. Foi tudo. E temos aqui também o passe de partida que vai ser atualizado no dia 31 do 1. Que no caso vai ser nesta quinta-feira dia 1º de Fevereiro. Então está aí galera. Teremos uma varredura aqui no jogo. Com muitas novidades. Agora é aguardar e ver no que vai dar. Repito. Nesta quarta-feira a partir das 11 horas da noite. Vamos estar em live aqui no YouTube. No aguardo das novidades. Cole aí com a gente. Muita resenha. Aguardando as novidades. E tudo pode acontecer quinta-feira galera. A chapa vai esquentar. Lembrando. Saindo mais novidades aqui. Importante. Eu vou estar liberando aqui galera. Num canal para vocês. Em primeira mão. Novidades exclusivas. Novidades exclusivas. Deixa teu like. Compartilha o vídeo. E estamos juntos. Um grande abraço. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri